Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2 com o menino Daniels e vamos dar continuidade a nossa série que tá muito boa mano. A gente tá passando por dificuldades né, mas todo mundo sabe que é coisa do patch, mas a série tá muito boa mano, vamos falar a verdade que a série tá muito boa mano. E hoje tá melhor ainda, porque hoje tem a fase de grupos aí contra a Bélgica, que é um jogo importante, já que a gente tem dois empates e uma vitória mano, então provavelmente se a gente ganhar esse jogo aqui a gente tá classificado né, não sei, não sei, tem a possibilidade eu acho, aquela matemática que eu falei pra vocês. Hoje tem os jogos de ida e de volta também contra o Real Sociedad, não sei se eu vou jogar né, é torcer aí pra gente estar jogando. E eu queria mandar um salve pro Joadson Souza, o Panda, Jairo Jones e o Leonardo Zucco. Se você quiser salve, deixa nos comentários, eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Vamos lá então galera, partiu, Bélgica, Bélgica e Bélgica. Mas galera, vamos lá então enfrentar Lukaku, Hazard e companhia, WN também né, só vamos, espero que seja um grande jogo. Peço,OO. Tá vendo o Bradford? Subiu muito bem, bateu pro Ar... Uma espalmada dessa só fraquinha e você é pra máquina? Poder no meio de campo. Nossa, a bola subiu bastante, mas ainda causou um perigo, hein? E como sabe o C ONE? Um pouquinho de cabeça, um pouquinho pra baixo história, e só um pouquinho, mano? Ele não sentou também, passou direto É nem a posição dele Você que tá fazendo lá na frente Por enquanto Pô galera, mas o empate eu não tô acreditando Eu não aguento mais Eu não suporto mais o empate Pelo amor de Deus, mano Caraca, eu não suporto mais Na moral, no nível decimal Chamado empate Chamado inteligência artificial burra Pelo amor de Deus Não suporto mais, mano Caraca, olha só Ah, não, cara Mas não se livra de empate desse jeito, cara Caraca, mané A máquina tá demais nesses últimos Na moral, eu não tô mais suportando O jeito que a máquina tá jogando Tá me tratando nesses últimos tempos, cara Isso é coisa que se faça, mano Meu Deus do céu, mano Isso não é coisa que se faça, não, mano Um finalzinho, mano Não é mesmo coisa que se faça O Benio bateu pro gol, ah, cara Que qualquer lado eu tô esperto, né, mano Vamos lá, então Finalzinho aqui, eu vejo o que a gente consegue fazer É o Benio do Cado, nossa, mentira Vai, vai, vai Buga não Uma derrota, né Pior ainda que empate Eu preferi um empate mesmo, mano Agora está muito envolvada Você ganha os dois próximos jogos Que a quinta, a sexta rodada E depender dos outros ainda, cara Essa é a pior parte Beleza, galera Vai começar a Copa do Rei agora E vamos enfrentar o Real Sociedad, beleza? Como já tinha dito Entramos aí como estular Bom, a única coisa que pode piorar agora É a gente começar a cair a setinha, né, velho Pelo amor de Deus Bom, vamos lá, então Real Sociedad aí Pela Copa do Rei Agora mata-mata Mas eu já tenho jogo de ida e de volta, né Isso aí, galera Vai ser na nossa casa primeiro Então já sabe, né Não podemos sofrer gol, mano Não sofrendo gol, tá bom, mano Vamos lá, então Partiu Copa do Rei Vamos iniciar agora Acho que foi pela primeira vez Na temporada passada Não tive oportunidade Eu se tive Foi um pouco, então Agora a gente está valendo, né Olha lá, Zabal Já começou assim, hein Olha que forçado, mano Não se passa errado Olha isso, cara É muito forçado, cara Para de ficar forçando, mano É coisa inútil, velho Pô Coisa de babaca Fica forçando Olha isso, cara É só segurar Caraca, qual a dificuldade, mano Aí quando pega a bola Esforça a marcação, mano É só pra jogar mal Pra ficar fora do próximo jogo, mano É tudo escrito, mano É tudo script Olha lá Caraca, a gente não joga Cara, a gente não joga nem Pra um caramba, velho A gente só assiste a máquina jogar, mano Essa é a verdade É por isso que eu fico brabo, cara É por isso que eu fico brabo, mano Pô, a gente tem que jogar de igual pra igual A gente é time também Não fui convocada pro jogo contra o Valencia Tirei 6 Agora aumentou Antigamente era 5 e meia Agora tirando 6 Tu fica fora do próximo jogo, cara Atualização Novo PES aí Novo PES Baixa Nova atualização Olha lá Agora tô no banco, mano Ah, não é demais, não? Não ia poder colocar como título lá? Olha como fala pra vocês É premeditado essa merda, mano Então vamos perder, já era Vamos perder, então Vamos entrar agora Como centroavante A gente já fez 67 minutos Tarde demais Uma 73 na verdade Perdão Vamos tarde Poderam ter me colocado no início desse segundo tempo, né? As coisas nunca acontecem Do jeito que a gente quer Um guardado Pra fazer alguma coisa Boa sobrada dele Ah Não acredito Eu não acredito, mano Não creio mesmo Nossa, mano Daniels Caraca, que passe horrível, Daniels Era jogada do desafogo, mano Caraca, mas Caraca, vocês gostam de empate, mano A Konami programou assim, ó Um programação Mostrado pra empate, mano Até no resultado simulado A gente empatou contra o Valencia Não sei se vocês viram A gente empatou contra o Valencia Foi um a um o jogo, velho Olha aí a merda, ó Quase tomamos um gol, velho O Ami Ah, que isso, cara Pô, máquina Até de sacanagem, mano Olha só Cadê esse cara de marcação ali, velho Isso é lei Isso é lei, mano É um, um Cada um e um Não foi nem contra-ataque, mano Que jogada bizarra Olha o Daniels Ele mesmo bateu pro gol Esse goleiro Filho da mãe, velho Pegou Mas tá bom Deixa que a bola passar mesmo Olha o Daniels de cabeça Pro gol, Daniels Pro gol, cara Agora que eu só dependi de tu, mano Ah, mano Olha isso, cara Forçadice, cara Para, mano Para Olha o paro O Daniels O Daniels Era pro cara ali, mano Eu mirei no cara Ah, mano Vocês viram, cara Que absurdo, cara Agora tá ganhando equilíbrio, né Ah, no último momento não ganha Tá certo Cara, que absurdo Mano, eu toquei pro Caraca, eu toquei pro cara Que tava livre Eu toquei pro cara Que tava livre, mano Era caixa Deus me livre, mano Deus me livre De um roubo assim, mano Provavelmente eu vou ser o primeiro Bater e o primeiro errar Pode anotar o que eu tô falando Ah, tá Mas não tá nada Eu acertar e meu time errar, mano Naquele passe ali errado Eu confirmei que a máquina realmente Vai ganhar esse jogo Olha lá Naquele passe errado ali Forçado Eu mirei no cara E fui pra outra Beleza Ali eu já confirmei já Que o Real Sociedade tá classificado Puxo que nem me iludo, não Adeus Copa do Rei Mal joguei Mal já O saiu Cedo Ainda bem Que eu não comemorei, mano Ainda bem Tá aí Eu sabia É muito fato, cara Pênalti é impossível ganhar também Só meu time que erra sempre Galera, vamos lá então Deu contra o Real Vai lá do Lio O partido está em jogo O chute de longe na trave, mano Boa Olha isso, pessoal Olha o nível, mano Me dá raiva Agora eu tô começando a gostar Porque eu tô até rindo De alguma sucesso essa jogada, velho Máquina força tanto Que eu achei essa Até engraçado Agora a máquina decidiu Me dar equilíbrio, né Mas o chute está uma merda Não adianta nada Aumenta uma habilidade Abaixa a outra Meu Deus do céu Olha o nível, cara Olha o nível do bagulho, mano Vocês viram, né Onde é que tá Minha vida aqui Olha o Daniels, cara Eu joguei pra baixo Olha aí Eu joguei pra baixo Aquela hora Seria outra coisa, né Seria outra coisa Vai, vai, cara Não rola muito É por isso que eu não toco mais, mano Nem toco mais Só toco mesmo pra sair do desafogo Mas pra ataque eu não toco mais, mano Posso por assim, ó Quando estiver na pressão Então tem certeza que a bola vai chegar no cara O cara vai pelo menos Devolver, tá ligado O Daniels Nunca que vou deixar fazer gol no final Pra que fazer isso, burro do caramba É direito mesmo, hein Vai Toma, mano Toma, Helbet Aprende aí, ó Pra fazer gol, seu babá Fica pé direito ainda Não tem nem precisão Junca, mano Tá aí, mas acréscimo, mano Daniels decidiu Não tô nem acreditando, né Se acontecer alguma coisa boa hoje Toma Belo gol, mano 1x0 Finalzinho Agora a máquina chupou, hein No próprio veneno Nunca vou deixar fazer gol no final Não tava acreditando, não Falei, ó Vou estar direito Que é o que dá Tá enrolando nada Vou ficar com o que dá agora, mano Bom, galera Por algum motivo O técnico me escalou como centroavante Pra essa partida Então, beleza Vamos lá Nós estamos em décimo lugar Estamos 22 pontos atrás do líder Que é o Real Madrid Então, bora lá Partiu o jogo contra O Getá Pra gente fechar o vídeo de hoje Lembra, vamos lá então Partiu Daniels decidiu Que o juiz Não, o técnico quis colocar lá na frente Pra ver se ele resolve mais, né Vamos lá então Primeira jogada Bateu aqui mesmo Bateu Um gol, mano Pelo menos a potência de chute Tá em dia, né Eu quero outras habilidades também Velocidade que eu Tá muito esquisito até agora, mano Tô muito nervado Tô correndo muito devagar O Daniels de cabeça No meio do gol A posição não favorecia muito, né O Daniels de costa Bola sobrada vai Pega assistência ainda, mano De cabeceio Que foi uma penalização E a bola sobrou, mano Pra quem? Camisa 27 aí Nosso time Guerreiro, mano Olha só Bela jogada Fiz uma tabelinha com o cara Segura a L1 Pra ele correr automaticamente Olha lá Aí se eu segurar a L1 Eles tocam automaticamente Mesmo sem pedir Olha o cabeceio pro gol de costa A bola é de valor, né Na verdade foi uma assistência Mais uma assistência Do que eu cabeceio pro gol Boa, mano 1x0 Olha só o chute Caraca, passou muito perto, mano Guerreiro de novo Boa jogada, ó Carregou Chutou E passou um pouquinho Por cima do gol, mano Tênis tomou cartão amarelo Raiva, raiva, raiva Mais raiva É tudo pra gente ficar Não ficar atrasando também, cara Bom que Isso atrasa os caras E eu te conto Minha raiva, né, mano Jogada, cara Jogada das absurdas Que acontece No meu vídeo Aí eu vou ver que eu acho que é tal Pego Aço Pô Respeita o menino E o Daniel Tá voltando, hein Tá voltando, hein Cruz Cruz Deus me livre dessa comemoração Se soubesse que ia ser assim Nem colocava Tá aí, mano Também estamos fechando o vídeo bem, né Os dois últimos jogos E temos dois gols E que gol, mano Essa é a podera estar correndo assim, ó Cês tão ligado, mano Que esse jeito de correr É um jeito de mariquinha danada, velho Não gosto disso Tá aí Importa que foi gol também Chute tá bom, né Equilíbrio agora Parece que tá sendo atribuído Normalmente Só falta a velocidade Pra gente Cumprimentar essa habilidade aí Essa é a velocidade de pegar Acho que agora a gente consegue Ganhar nos equilíbrios dos caras Normalmente É chute, mano Queima a roupa ali Não conseguiu se segurar ainda, hein Quer sair do finalzinho do jogo, galera Entrou o Bartra também Vai acabar o jogo, hein Aí Terminou Boa vitória 2x0 Uma assistência e um gol do Daniels Terminamos bem Bem, mais um pouquinho de evolução O equilíbrio foi pra 89 Eu já tinha visto lá Acabei de conferir minha habilidade A resistência foi pra 87 Tá ajudando a gente pra caramba, né A gente tá durando o jogo todo agora Eu saio agora do jogo Porque eu não consegui manter minha posição Então Foi bastante importante A gente ter saído da posição Ter ganhado o jogo Então O que importa é a vitória A agilidade também aumentou pra 81 Não A capacidade de reação Reflexo, né A agilidade aumentou pra 81 A agilidade aumentou pra 89 Já já vai entrar pra 90 Na agilidade e equilíbrio A velocidade de drible É isso mesmo A velocidade de drible Foi pra 76 Ataque lá em cima Também foi pra 82 A cabeceira foi pra 74 E a mentalidade No caso a atitude Foi pra 84 Bom galera Então é isso Eu tô ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô no banco Por quê, cara? Tem algum jogo pra me poupar? É isso? É frescura, mano É frescura Me deixaram de fora à toa mesmo A gente tá bem Acontece alguma coisa Se não é certinha Essa merda aí Pra aterrorizar a gente Bom A gente começou em décimo Esse vídeo Ou décimo primeiro E tá em décimo ainda, cara Mesmo com bastante vitória A gente não se envolvia na tabela Bom Então é isso Eu tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Desculpa aí um pouco de desânimo No meu vídeo Mas A máquina tem pedido Pra eu ficar desanimado também Mas Eu prometo melhorar aí No próximo Beleza, mano? Então é isso Eu fico por aqui Até amanhã Com mais vídeos no canal